E aí, galerinha! Beleza? Aqui em Falassegara. E hoje eu vim aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez trazendo mais uma Ponte da Sorte. E hoje eu estou aqui com a Ponte da Sorte, com os itens de pressa, que pra quem não sabe qual que é os itens de pressa, é aquele efeito, né, que faz você ficar batendo rapidinho assim. E também, além dos itens de pressa, eu vou usar os itens de velocidade aqui com frango, mano. Porque velocidade, todo mundo sabe que é aquele que faz você ficar rapidinho assim, andando. Mas é isso aí, gente, ó. Pra quem não sabe como é que funciona a Ponte da Sorte, eu vou explicar aqui mais ou menos pra vocês, tá bom? Simplesmente vai ter o lado esquerdo e o lado direito, com a mesma quantidade de Lucky Blocks, que no caso são um pack de cada. Temos que abrir essas Lucky Blocks pra pegar bastante itens bons, e caso não vier itens tão bons assim, temos que tentar a sorte aqui nessas Lucky Blocks 100%, aqui depois desse parkour, pra talvez conseguir alguns itens melhores, tá bom? E depois de ter aberto todos os Lucky Blocks da nossa ponte, né, temos essa arena aqui embaixo da ponte, ó. E quem fizer 3 pontos nesse PvP é o vencedor da ponte da sorte, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, não sei se expliquei muito bem aqui pra vocês. É só vocês acompanharem o vídeo aí que com certeza vocês vão entender. Olha só, já estamos prontinho aqui pra pegar os nossos itens, e pelo que eu tô vendo, você já pegou, né? Já aparece a conquista aí? Claro, já tô rápido. Não, e hoje, frango, a gente vai ficar super rápido, porque olha isso. A gente tá com pressa, que é haste, e velocidade ainda. Ih, uma bigorna vai cair na cabeça do frangão. Nossa, mano, eu tô quebrando muito rápido esses Lucky Blocks aqui. Olha. Eita, veio maçã dourada. Já? Já. Caramba, mano, que isso? Cara, é rápido, fi. Vai sair daqui, essas ovelhas chatas. Ah, mano, que isso? O quê? Só vem aquelas trepes aqui no meu caminho. Sério? Quer uma ajuda aí? Quer que eu te mato mais rápido? Hum, não, não. Calma aí. Ah, um bloco de esmeralda não é tão bom, mas... Se vier uma Lucky Block solta, eu transformo da sorte, sei lá. Porque, tipo, eu não... Eu não sou muito de colocar Lucky Block nessa ponte. É, não quer roubar mais, né? Roubar? É, porque vale colocar, não sabia que vale. Pode colocar Lucky Block na ponte do outro, só que eu não sei se compensar tanto, porque o objetivo é pegar item bom, né? Aí vai que vira o item bom. E você sabe que pro frangão... Opa, veio o Lucky Block. Nossa, mano, segunda vez que vem a mesma trap pra mim. Nossa, que raiva. O que aconteceu aí? Vê, vê... Nossa, meu capacete vai quebrar. Já? Por que o capacete tá quebrando, então? Oxe, por que eu não consigo bater nessa ovelha? Calma aí, deixa eu ver um negócio. Ah, tá, agora eu tô conseguindo. Mano, tinha uma ovelha que tava bugada, não conseguia bater nela. Oxe, eu vou tirar minha armadura aqui, meu parça. Por quê? Tá gastando muito rápido. Ué, a minha tá normal. Ué, então você me deu um capacete cagado que a minha tá gastando aqui. O seu capacete não é de peridote? É. Então, eu tô com a armadura de peridote que também tá normal aqui. Não, a minha tá toda arranhada já. Oxe, ah, então vamos fazer o seguinte, ó, porque... É, hoje a gente tem que... Vai ser obrigatório não precisar isso no PP, entendeu? Então, é... Posso pegar outro? Aí você pega outro. Aham, você pega outro no final. Já peguei. Já? Ih, mas tem que ser a mesma, né? Você pegou a mesma. Sim, é tipo... Aham, peridote. O capacete é tipo peitoral, né? Não, é só o capacete mesmo. Ah, só o capacete que tava quebrando? Sim. Que estranho. Que cegara. Nunca vi isso. Que cegara. Ah, mano, pra NT. É estranho. É, e você? Sou o frango. Não, estranho. Opa, endepiozinha pra mim. Minériozinho pro frango. O quê? Nada. Você é meu adversário, eu não posso falar. Lucky Potion. Não. Se você ficar falando, você sabe que vai vir, né? Aham, você sempre dá essas cagadas, né? É. Que isso, mano? Tô pegando um... Vai. Ah, mano, não tá vindo coisa tão boa pra mim. Até agora não veio nenhuma maçã. Boa. Aí pro frangão, o frangão já gosta, pô. Ah, é. Lógico. Aí, cadê mais maçã? Maçã dourada? Ou normal? Deixa eu ver, deixa eu ver. Nenhuma das duas. Ai, tipo... Ai. Droga. Veio duas bruxas seguidas. Oxi. É. Não sei por que as suas amigas querem ficar aparecendo aqui no vídeo, pô. Ah, é. Você já abriu todas essas Lucky Blocks já? Ai, Bob. Já. E eu não consigo terminar de abrir as minhas. Porque você é uma batata. Hã? Porque você é uma batatona. Você é louco? Como assim? Porque é uma batata. Ai, meu Deus. Mano, eu não consigo terminar de abrir meus Lucky Blocks. Só tá vindo azar. É incrível. Olha. Não vem nenhuma maçã pra mim. Ah, não. Não, 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 não. Boa. Tampei a lava. O que você tá fazendo aí? Mirando em mim. Eu tô te esperando. Esperando pra quê? Já toma, então, ó. Nossa, mano. Olha. Você tá com a armadura toda trocada, Fran. O que é isso? Eu sei. Ah, só quebrou? Não, eu quis tirar mesmo. Só pra... Ah. Tá, já que você tá aí, eu não vou te deixar o saco, não. Vou ir na outra ali, ó. Que eu ganho mais. Beleza. Eu já tô com muito diamante. Eu não preciso de mais. Eu quero maçã, caramba. Maçã, cadê? É, não tá vindo maçã pra mim, não. Nossa, só porque eu falei, veio uma só. Nossa. Que zoado, hein? Aham. Só porque eu falei, veio só uma. Que zoado, mano. Tá, mas... Acho que eu já terminei de abrir o Lucky Block aqui. Você já terminou? Não, ainda não. Aí, ferrou. Agora eu terminei. Terminou? Ah, eu queria roubar umas suas aí. Não, pô. E não vale me matar porque eu tô cego. Hã? É, me matei. Como você ficou cego? Com o... Esqueci o nome daqui. No Lucky Block 100% você ficou cego? Aham. Como assim, véi? Sei, é loucura, né? Uhum. Onde você tá? A espada aqui é forte, ó. Deixa eu ver. Não, não precisa ver, não, pô. Vê lá de longe, lá. Vê. Nossa. Deixa travado, né? Deixa, pô. Você me deixou todo cagado. Você pegou o Lucky Potion? Não sei. Não é de sua conta. É, porque não vale se eu não tiver. Eu não tenho. Você tem? Tá bom. Não, não tenho. E Unlucky, você tem? Não. Ah, então já toma, ó. Ah, eu não acredito. Tá vendo, galera? Que cara rouba, eu falo. No PvP não vai valer, não. Mas não, mas não vale nem tacar no adversário, pô. Não? Eu sou fraquinho. Não. Você é fraquinho? Sou fraquinho e fraguinho. Tá, beleza. Eu acho que eu vou me arrumar. Na verdade, mano. Acho que já tô pronto, já. Já tá pronto? Ah, não. Eu tenho uns negócios pra craftar aqui. Preciso me matar. Tá vendo? Você fica brincando, enquanto eu já tô me arrumando. Deixa eu ver isso aqui. Quantos daria? Ah, só daria três. Vou tentar craftar umas maçãs aqui pra mim, mano. Aí, eu consegui. Ah, eu tô muito ruim aqui de item. Não sei você, Fran. Ah, tô mais ou menos. Você tá mais ou menos? Tá, mas enfim, ó. Você quer pular da ponte, já? Pular da ponte? Pra ir parando? Sim. Tá, tô indo lá, mano. O cara me chamou pra pular da ponte. Pior que eu não posso recusar. Hã? Eu vou aí, tô aí. Posso te dar TP, que é mais rápido? Aham, pode te dar TP aqui. Três, dois, um, hein? TP. Já tô aqui, já. Vou dar um spawn pointzinho, calma aí. Aham. Aqui. Fechou. Nossa, escrevi errado. Mas enfim, ó, Fran... Você tá com os itens prontinhos aí, já? Claro. Ah, então tá valendo. Lembrando que, tipo assim, ó. É o primeiro que mata três vezes, tá? Tá bom. Olha, que isso. Calma aí. Ai, você tá com a janela só em mim? Eu sou muito burro. Eu vou pegar e tacar o ar aqui em você. Ah, mano, essa espada é chata, né? Você quer trocar de espada? Não sei. Não. Não? Ai, tô vendo. É a espada de coisa, pô, que tem que bater, então é ela. É a espada de velocidade, mano. Calma aí. Você tá tirando dano? Não, mas a armadura quebra rápido. Sério? A minha não. A minha tá de boa aqui ainda. Tá bom. A sua tá quebrando rapidão? Não, sei. O que é isso, velho? Calma, calma, calma. E o ruim? O ruim é que você tem maçã no capiroto, velho. Eu não tenho. Só chora, então. Você encantou essa espada? Encantei. Hum, da hora. Nossa, enderpearl é uma das coisas que a gente mais vai usar aqui, porque você é louco. É muito difícil se movimentar assim, né? É. Vai, frangão. Vai, frangão, morrer. Frangão nunca morre. Frangão é imortal. Ah, é imortal. Vai morrer agora, ó. Morrer agora. Comer. Nossa, ainda é pill salva aqui às vezes, hein, cê louco. Vamos ali. Ah, eu acho que isso aqui não vai durar muito tempo, não, porque... Você tem quantos capiroto aí? Tenho três. Três capiroto? Aham. E normal? Cinco. Nossa, tô ferrado. Adivinha quantos eu tenho, normal? Duas. Uma, uma. E capiroto eu tenho zero. O ruim é quando acerta o hit, né? É lógico, olha isso. Ah, mas se bem que eu tô quase o vídeo inteiro assim com essa tela zoada por causa de você. Não, por causa de você. Não. Ai, sai daqui. Toma. Nossa, vou ficar assim só. Ih, ferrou. Ferrou, ferrou, ferrou. Ai, eu comi minha última maçã agora, mano. E agora? E agora que já era. Como que tá essa armadura aí? Bem, e a sua? A minha tá muito ruim. Não, brincadeira. Tá na metade quase. Que isso, véi? Tenho que usar ainda pior aqui. Mano, essa espada é muito boa ficar usando ela porque olha quanto rápido que dá pra usar. Ela é muito rápida, né? Aham. Ai, não. Eu vou morrer. Ferrou. Foge. Nossa, tô com... Ferrou. Ai, ai, ai. Sai daqui, sai daqui. Morri. Contou, contou. Contou? Aham. Ai, meu Deus do céu. Tá, agora tem mais... É... Você tem que fazer dois pontos, né? Pra ganhar. E eu tenho que fazer três. Nossa. Ah, não. Eu não tenho mais nada pra usar a franguinha agora. E agora é só aceitar a morte. Ai, morri. Tchau. Ah, mano. Não, é sério. Literalmente eu não tenho nada aqui. Nada, nada. Tem nada? Nada. Você tem alguma coisa pra me doar aí? Não. Não? Já te taquei uma poção de regeneração. Fui muito seu amigo ainda, rapaz. Ah, então já tá maior. Ah, não tem muito o que fazer, não. Não tem. Já era. Só se entregar, só. É. Tem que fazer isso mesmo. Eu mas que eu comi maçã já, ó. Cara, já era. Comer maçã do capiroto de novo? Não. E do capiroto sobrou ainda alguma sua? Não. Ah, mas enfim, gente, ó. Tá, dessa vez não deu. Ô, já acabou já, frango. Só pra finalizar. Não, 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 não. Deixa eu tomar um leite aqui, porque... É sério, é... Que estranha a tela com essa armadura, não fica, ó? Fica, parada, travadona. Sim, mano, é estranho. Mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da armadura de velocidade e de pressa aqui. Eu achei daora ela, pena que a espada ficava com essa visão estranha aí. Deixa o like aí, porque é muito importante pra eu saber o que vocês estão gostando. Comenta também o que você achou do vídeo. O que você achou, frango? Eu achei que a espada é bem bosta. Tá, mas enfim. Muito obrigado por ter assistido até agora. Valeu. Falou! Não. Então... Não. não.